Música Caixa Cubo Trio Criatividade musical e curiosidade artística São duas qualidades desses três músicos Mas não para por aí A improvisação misturada aos ritmos brasileiros Faz nascer um som moderno Influenciado pelo que há de melhor Tem samba, baião, música erudita E muito jazz Música 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 Se inscreva. 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 Esse é o Caixa Cubo Trio. Hoje, no instrumental Sesc Brasil, o grupo apresenta composições próprias, reunidas no trabalho de estreia. O disco Misturada é um herdeiro direto do samba jazz, feito nos anos 60, por grandes mestres da nossa música. O disco Misturada 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 Aplausos 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Amém. As referências do Caixa Cubo Trio não poderiam ser melhores. Zimbo Trio, Tamba Trio, Sérgio Mendes, J.T. Meirelles, Raul de Souza, uma constelação de gênios. Qualquer semelhança com essa nobre linhagem da música brasileira não é mera coincidência. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí